Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de um caminhoneiro que agrediu uma mulher depois de confundi-la com uma pessoa trans. O pedido de habeas corpus que buscava a soltura do caminhoneiro foi negado pela presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura. Com essa decisão liminar, a ação não terá seguimento no STJ. A agressão aconteceu na saída de um banheiro em um restaurante na cidade do Recife. Segundo os autos, o caminhoneiro perguntou para a vítima se ela era homem ou mulher. Questionado sobre o motivo da pergunta, ele apenas respondeu para a vítima que ela estava no banheiro errado e deu um soco nela. A prisão preventiva do agressor foi mantida em caráter liminar pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. O caminhoneiro entrou então com um pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Ele alegou que o desentendimento não foi gerado por motivação transfóbica ou homofóbica e pediu a conversão da prisão em domiciliar. Ao negar o pedido de soltura, a presidente do Superior Tribunal de Justiça explicou que o mérito do habeas corpus ainda não foi analisado pelo TJ de Pernambuco, o que impede o STJ de fazer exame aprofundado do caso. Ainda segundo a ministra, a princípio, as decisões do Tribunal de Justiça de Pernambuco não podem ser consideradas ilegais ou sem fundamento, tendo em vista que indicaram a gravidade da conduta do acusado.